Pai! Pai! A gente tá rico! Larga isso! A gente tá rico, pai! O que é isso? O Leonardo me chamou pra casar! Olha aqui! Oi! Eu tô muito feliz! Aham! Olha aqui! Casa comigo e eu prometo te dar um jatinho branco todo dia! Uma fã história! Eu entendi a referência! Jatinho branco? Minha filha! Não, pai! Já pensei em tudo! Tudo bem? O pai da minha amiga, ele tá enterrando muito grande! A gente pode colocar lá! Eu posso pedir pra ela! Só que você tem que me ajudar! Um dia você leva um, outro dia eu levo outro! Levo o quê? É vacilada, pô! Jatinho, pai! Eita porra do caralho! Bora pro meu Deus! 157, artigo 12, nossa mente é brilhante! Eita porra do caralho! Eita porra do caralho! Também porque você tem um dia eu levo! Quando você tem, talvez eu levo! Eu o que você tem que fazer! Eita porra do caralho! Eita porra! Eu passo de caralho! Para a ver!